Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, fazendo aquele aviso de todo o vídeo, quem puder colaborar aqui com o canal, se inscreve. A gente deu um boom de inscritos nos últimos dias, estamos na luta para os 10 mil inscritos. A gente também precisa muito de você para curtir o vídeo. Comenta aqui, você acha que o Atlético está pronto para brigar por títulos em 2021, na temporada 2021? Essa foi uma pergunta que um inscrito me fez no WhatsApp. Confesso que eu não lembro o nome dele, eu apaguei a conversa, era um cara que não tinha foto, nem nome no WhatsApp. Mas eu fiquei pensando nisso, cara. Ele me mandou mensagem ontem à noite. Se quiser, se apresente e eu já vou pedir desculpinha porque tem uma obra aqui do lado. Então, em algum momento pode aparecer barulho de marreta, barulho de britadeira, enfim. Mas eu fiquei pensando se o Atlético realmente está pronto para brigar por títulos na temporada. Acho que vale muito a gente refletir sobre isso. Porque é o seguinte, o que faz um time brigar por títulos? Qualidade do trabalho, qualidade do elenco, mobilização do elenco. Por exemplo, eu vou sempre usar esse exemplo. Vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ouvir muito a gente falar do Santos, que disputou a Libertadores na temporada 2020. Porque estava longe de ser um dos melhores times. Estava longe de ser um dos favoritos. Mas a mobilização do grupo fez esse time chegar numa final, acabou perdendo para o Palmeiras. Mas não apaga uma campanha de goleada contra Grêmio, goleada contra Boca. Então, um time bem mobilizado pode gerar uma situação de surpresa, de surpreender, fazer com que o clube consiga entregar mais do que ele pode ou do que os analistas, torcedores, jornalistas, setoristas acham no começo do campeonato. Então, acho que é um fator essencial e acho que é um fator que o Atlético precisa tomar cuidado, mas a gente vai falar sobre isso. Mas falando sobre elenco, assim, eu acho o elenco do Atlético bom, cara. Eu vou ser sincero. Eu acho que o elenco do Atlético tem, pelo menos, time titular e time reserva bons, assim. Vamos lá. Santos e Bento, ok. Kelvin. Puta, que foda que eu não tenho lateral direito reserva. Mas vou botar ali o Eric, quebrando um galho. Ok, dois bons laterais. A dupla de Zaga tem algumas boas opções. Thiago Heleno e Pedro Henrique de titular. Lucas Schalter e Zé Ivaldo e Aguilar e Luan Patrick e Edu. Então, acho que Zaga também a gente não precisa se preocupar. Na esquerda, o Nicolas está voltando, que fez uma grande temporada pelo Atlético-Guaniense. E tem o Abner também, que é um dos melhores laterais do Brasil. Aí, no meio campo, cabeça de área ali. Você pode botar o Eric com o Richard de primeiro reserva. Enfim, acho que você também está bem servido. Você tem o Cauã subindo, o Giovani voltando. Segundo o volante ali, Cittadini, Christian, Denner. O próprio Eric pode fazer essa função. Então, acho que é um setor, talvez, que a gente possa ficar mais tranquilo. Pontas. A gente tem Carlos Eduardo, a gente tem Canezinha. A gente tem o Iago voltando. O Denner, que já jogou por ali. Teus Garotos, Reinaldo, Jajá, Julimar. Enfim, acho que ponta também não vai ser uma grande preocupação. E ali no comando de ataque, você tem um segundo atacante de uma qualidade imensa. Um dos melhores jogadores de futebol brasileiro, que é o Nicão. E você tem o Renato Kaiser também. Que eu acho que, para o nível de centroavante do futebol brasileiro, é um bom lateral. Estou esbarrando aqui no microfone. Desculpa, ainda estou me acostumando com essa quantidade de coisa aqui. É um equipamento muito novo. Então, analisando o grupo e o time, eu acho que o Atlético tem sim capacidade de entrar numa Sul-Americana grande. Acho que o Atlético não entra numa Sul-Americana, sim, numa segunda prateleira. Acho que o Atlético entra numa Sul-Americana para brigar pela competição. Acho que o Atlético tem total potencial. Mas isso depende do sorteio e tudo mais. De entrar para brigar por uma Copa do Brasil. Porque eu acho que os torneios de Copa acabam se tornando mais acessíveis. por não exigirem tanto uma regularidade. Uma regularidade. Então, se você conseguir dar um disparo ali, como o Atlético fez, por exemplo, em 2019, com a Copa do Brasil, a capacidade de você ganhar um título bem conceituado, um título grande, um título nacional ou internacional, é grande. Mas agora, falando um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, que é a nossa última e maior grande competição da temporada, que termina mais lá para o fim, acho que o Campeonato Brasileiro é uma competição que você depende muito do poder do seu elenco. Você depende muito do poder do seu elenco. Essa capacidade de mobilização que eu falei. Porque você tem que ter um grupo fechado para assumir 38 desafios. Sabe? Não é um grupo que vai ter que disputar 10, 14 jogos para ser campeão. Vai precisar disputar 38. Então, o jogo do Cuiabá na Arena Pantanal é importante para cacete, assim como o jogo contra o Flamengo no Maracanã. O jogo contra o Ceará na Arena da Baixada é tão importante quanto o jogo contra o São Paulo. Então, pô, beleza. Você vai ter adversários mais qualificados. Agora o Campeonato Brasileiro ganhou um formato, um aumento de números de vários para pré-libertadores, pré-libertadores, para a Copa Sul-Americana e até mesmo o número de candidatos ao rebaixamento, que basicamente todo mundo tem uma briga no campeonato. Basicamente todo mundo tem uma briga no campeonato. Aí você vai começar uma competição, beleza. Vai estar ali todo mundo se alinhando, vendo para onde cada um vai, sabe? Para onde cada um vai. Quem vai brigar por título, quem vai brigar por libertadores e tudo mais. Mas chega um ponto também, chega um ponto também, que, pô, você vai enfrentar o Sport e o Sport está brigando para não cair. Você vai enfrentar o Ceará que está brigando para a pré-libertadores. Você vai enfrentar o Santos que está brigando pelo título. Então você vai acabar entrando na briga de muita gente e cria um clima diferente na competição, sabe? O peso acaba ficando muito maior para cada detalhe, para cada jogo. Lembrando, se o Nicão tivesse feito o gol de pênalti contra o Botafogo, o único pênalti marcado com o Atlético no Campeonato Brasileiro, pro Atlético no Campeonato Brasileiro, a gente estaria na Libertadores, a gente estaria na pré-libertadores. Então o campeonato é decidido por detalhes. O campeonato é decidido por detalhes. Tanto no mata-mata quanto no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que quanto mais você ganha esse contorno de decisão no Campeonato Brasileiro, esse equilíbrio no Campeonato Brasileiro, eu não acho que o Campeonato Brasileiro seja equilibrado por um nível muito alto, você acaba sendo posto na prancha, né? Como o nosso Lucas Tubarão fala aqui no chat, andou na prancha, cuidado, o Tubarão vai te pegar. Porque você está num eterno tic-tac, tic-tac. Todo mundo pode acabar a sua temporada com um gol, com uma defesa, com um pênalti defendido, sabe? Mas também você pode se consagrar tirando o jogo desses detalhes, fazendo partidas mais confortáveis. E como você faz partidas mais confortáveis? Com a consolidação do trabalho, com o entendimento do estilo de jogo do time. Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Cada vez mais eu tenho certeza que o Atlético é um grande time de contra-ataque. Eu acho que se o Atlético assumir essa filosofia, esquece o jogo cap, esquece a torcida que quer ver um futebol bonito, ofensivo. Se o Atlético se formar e pegar as peças que tem um grande time de transição, um grande futebol reativo, um grande jogo de contra-ataque, eu tenho certeza que o time vai só crescer. Porque as peças ali falam, sabe? As características dos jogadores conversam com você. Se você tem jogadores de uma característica, você vai ter um rendimento tal. Se você vai ter jogadores de outra característica, você vai ter outro rendimento. Então, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. O Atlético pode brigar por títulos? Acho que tem um grupo capaz de brigar por títulos e títulos diferentes. Acho que é um grupo que demonstrou uma capacidade de se fechar, enfrentar os principais adversários de uma maneira digna, de uma maneira bem bonita de se ver assim. O jogo contra o Flamengo foi maravilhoso. O jogo contra o São Paulo foi muito bom. O jogo contra o Internacional foi muito bom. O jogo contra o Bragantino foi muito bom. Então, o Atlético termina a temporada assim, olhando pra trás e falando. Eu posso encarar esses principais times do campeonato com a maior tranquilidade. Óbvio, eu vou precisar deixar 130% de mim. Mas eu sei que eu posso porque eu já fiz isso. E levando em consideração, cara, temporada passada, eu acho que se o Atlético tivesse um começo de campeonato melhor, eu falo as 10 primeiras rodadas, o G6 ou até mesmo o G4 seria a possibilidade real de títulos. Então, não tô falando nem nas competições de mata-mata, não. Tô falando das competições de pontos corridos mesmo, no campeonato brasileiro. E eu vou invocar a frase de Pepe Guardiola. Uma tradicional frase de Pepe Guardiola. Um campeonato se ganha nas últimas 10 rodadas, mas se perde nas 8 primeiras. Então, pra disputar o brasileiro, acho que o Atlético tem que começar com tudo, vão pra cima, o cacete. Que aí tem um caminho a se seguir. E eu acho que é um caminho muito duro, um caminho muito longo, um caminho muito difícil de se traçar. Mas, no final das contas, é gratificante. Imagina o Atlético sendo bicampeão brasileiro, porque um dado que a gente precisa levar em consideração é como o Campeonato Brasileiro tá polarizado, principalmente com os clubes de São Paulo, sabe? É na era dos pontos corridos, na era dos pontos corridos, desde 2003, tirando o Cruzeiro, que ganhou 3 títulos, nenhum clube ganhou, sem ser do Rio ou de São Paulo. Vocês entendem a loucura? E no Rio só ganhou o Flamengo e o Fluminense. Vai que o Botafogo não foram campeões. Porque, olha, 2003, Cruzeiro. 2004, Santos. 2005, Corinthians. 2006, 2007, 2008, São Paulo. 2009, Flamengo. 2010, Fluminense. 2011, Corinthians. 2012, Fluminense. 2013, 2014, Cruzeiro. 2015, Corinthians. 2016, Palmeiras. 2017, Corinthians. 2018, Palmeiras. 2019, 2020, Flamengo. Então tá muito polarizado. É difícil pra clubes periféricos, eu não tô falando periférico de maneira depreciativa, longe disso, mas clubes que estão longe desse centro nacional do futebol, terem a capacidade, e também existem fatores que acabam influenciando uma jornada de campeonato brasileiro, pra você conseguir conquistar um campeonato longo. Eu acho que o Atlético tem um mérito gigantesco. Olhando pra elenco, e sabendo do potencial dos nossos jogadores da base, eu acho que é um dos melhores elencos que a gente tem fora do eixo. Principalmente fora de São Paulo. Você tem Flamengo e os clubes de São Paulo com o maior poderinho financeiro. Mas vamos olhar aqui e pensar quem tem o elenco, elenco melhor que do Atlético. Inter e Grêmio, não sei se os elencos, o Inter tá se reforçando bem. Talvez tenha uma melhora e tem muitos jovens com muito potencial. Então vou botar o Inter melhor, o Grêmio não sei, confesso que eu não sei se é melhor. Vai perder o PP, tem possibilidade de perder o Jean-Pierre, e tudo mais. Aí, os times do Nordeste. Eu gosto muito dos trabalhos que vêm acontecendo no Ceará, mas também não acho que são elencos melhores, nem times melhores. O Bahia, não. No futebol do Rio, o Fluminense tem uma garotada muito boa que eu acho que pode se equiparar com o Atlético. Mas do resto, cara, é um time assim que tá entre os melhores, sabe? entre os seis, sete melhores times do campeonato. E dependendo do técnico chegar, dependendo de quem for consolidado no cargo, eu acredito que a gente possa mostrar que a gente não tem um elenco bom só no papel, sabe? Porque aquilo, um bom trabalho pode potencializar esse elenco a virar entre os quatro, três melhores do Brasil. mas também pode fazer o Atlético chegar na zona de rebaixamento, como foi esse ano, né? Mas eu acho que é um elenco que vai diminuir os erros. É um elenco que se conhece melhor. É um time que sabe como jogar. É um time mais afirmado. É um coletivo melhor. Então, vejo muito, 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 muito potencial no Atlético pra fazer um 2021 muito bom. E respondendo a pergunta do amigão que eu esqueci, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui no chat. Pode comentar todo mundo, mas eu quero lembrar porque me ajudou com a pauta. Acho que o Atlético tá preparado sim pra brigar por títulos na atual temporada, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada. Valeu!